Pois é, pessoal, depois de muito tempo na Globo, o Cazão, Casa Grande, saiu da equipe de comentaristas de futebol, hein? Vamos entender por quê, porque tem uma passagem sobre política interessante aqui. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap, Tainan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Casa Grande, pra quem não lembra, foi um grande ídolo do futebol, sempre foi muito de esquerda, ele passou a ser comentarista de futebol na Rede Globo com muito sucesso, tinha uma grande quantidade de fãs dele e coisa e tal. Aí ele parou a carreira dele, ele teve um problema sério com questão de drogas e coisa e tal, precisou ficar internado e tal, mas depois voltou, retomou o papel dele como comentarista e eu pessoalmente não sou muito fã do cara, dos comentários dele e parece que a Rede Globo também preferiu se afastar dele por um motivo muito simples. A questão toda, ele foi demitido pela questão política, misturar política com o futebol. Isso é uma coisa que todo mundo percebe, o Casa Grande sempre foi um cara muito ativo politicamente, de esquerda, e nos últimos jogos ele vinha sempre ressaltando isso e parece que isso entrou em conflito com a Globo. E por que isso entrou em conflito com a Globo é aquilo que eu falo pra vocês. Existe uma demanda enorme de comerciantes, de vendedores de produto por canais totalmente isentos, canais que não falem de política. Por quê? Porque é aquela situação que você tem hoje, se uma, digamos, uma empresa de... um varejista, a Lojas Avant, Lojas Avant se identificou como bolsonarista, o cara diz claramente, sou bolsonarista mesmo, e pronto, e é isso daí. Não tem problema nenhum ele fazer isso, é uma estratégia que eu acho até válida, mas lembra, ele tá alienando uma parte dos brasileiros, que é aquela parte que gosta do Lula, que gosta da esquerda. Esse pessoal não vai comprar na van. Da mesma forma, o Magazine Luiza faz a mesma coisa pro outro lado, ela se declara socialista, gosta do Lula, não sei o que lá, então, não tem problema nenhum também, é direito dela, como dona da empresa, decidir o caminho que a empresa vai tomar, mas ela tem em mente que ela tá alienando uma parte da população, bolsonarista não vai comprar na Magazine Luiza, né? Então, você tem esse tipo de coisa, esse tipo de divisão, só que a maior parte das empresas prefere justamente a situação de não estar associada a lado nenhum, porque aí não perde ninguém, ou seja, aí faz sentido, afinal, a sua empresa, ela vende alguma coisa, sei lá, vende cerveja, vende cigarro, vende sei lá o quê, você não tem problema nenhum, não interessa pra você o aspecto político, você não quer se envolver nisso, você quer vender seu produto. Eu acho que é uma coisa até, uma posição bastante defensável, né? E o que que tava acontecendo com a Globo? A Globo, embora a gente saiba que ela tem um posicionamento à esquerda também, que ela tá claramente torcendo contra Bolsonaro, querendo a volta do Lula, ninguém tem dúvida disso, do posicionamento da empresa, mas ela depende dos patrocinadores para viver, e os patrocinadores, particularmente no futebol, que na verdade o futebol hoje em dia é um dos últimos bastiões da Globo, a Globo ainda tem a exclusividade de vários torneios, inclusive da Copa do Mundo no final do ano, que é um torneio que muita gente vai ver, e que dá muito dinheiro pra empresa, ela não pode se arriscar a perder esses patrocinadores. E por que que os patrocinadores não queriam assinar com a Globo? Justamente pela questão política, eles não querem ficar ligados à questão política. Então, o que a Globo falou, e parece que isso já havia sido, esse recado já havia sido dado ao Casa Grande, qual foi o recado que a Globo já tinha dado ao Casa Grande? Olha só, Casa Grande, você no momento que se tornou um comentarista aqui de futebol da Rede Globo, o seu nome, a sua imagem está associada à empresa, então você não pode sair falando política de forma muito agressiva, dando opiniões muito fortes em política, porque isso acaba afastando os anunciantes da Rede Globo. A Rede Globo já tinha avisado o Casa Grande, ele não parou, ao contrário, à medida que vai chegando mais perto da eleição, ele estava fazendo isso com mais frequência. Veja, a gente não está falando nem aqui dele falar isso durante a transmissão do jogo, não. Ele falava isso fora da transmissão do jogo, mas é aquele negócio, a imagem dele está associada. O Galvão, por exemplo, você vê que é um cara que obedece a esse padrão. O Galvão, você pode gostar dele, pode não gostar dele, mas ele não fala de política, ele não entra nesse assunto. Por quê? Porque ele é um cara profissional, ele deve ter lá a preferência dele, sabe lá qual é. Eu, se tivesse que chutar, diria que é de esquerda, mas não interessa, ele não fala sobre esse assunto. Era isso que eles esperavam do Casa Grande também, que ele se abstivesse de entrar na política justamente para não afastar os anunciantes da Globo. Futebol hoje é o que sobrou de dinheiro para a Globo, e a Globo não pode abrir mão disso daí. Ela está preocupada com isso. Como o Casa Grande não parava de falar de política, então eles chegaram a um acordo, ambos deram uma declaração aqui. O Casa Grande falou que, na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados, um beijo a todos e coisa e tal. Nenhum deles falou do problema real, que era essa questão da política, mas ambos deixaram claro que não, que foi tudo certo e coisa e tal, decidiram de comum acordo. Enfim, é aquele tipo de coisa que é o que eu falo para vocês. Hoje em dia, o mercado de anunciantes, inclusive aqui no YouTube, ele tem essa visão. Você tem dois tipos de anunciantes. Você tem um anunciante que escolhe um lado, e daí não tem problema, porque ele sabe que não vai vender para o pessoal do outro lado político, mas ele está focado naquele lado político dele e perfeito, está ótimo. Tem a estratégia dele ali, nada de errado. E você tem os anunciantes que não querem comprometer a marca deles. Isso é muito mais complicado hoje em dia. O problema é que, no momento que você tende para um lado ou para o outro, isso gera problemas. Dá para ver que a Globo está preocupada com a coisa. É o que eu falo para vocês, gente. O livre mercado tende a consertar tudo. No final das contas, deixa o mercado atuar, que a tendência é justamente acontecer isso. Os próprios veículos esquerdistas de comunicação começarem a tender a não se pronunciar mais para uma coisa e outra. Eu não sei com relação a valores se o Casa Grande custava muito caro ou não. Ele tinha contrato até depois da Copa do Mundo desse ano. A Copa do Mundo desse ano vai ser em novembro, vocês sabem, né? Então, ele tinha contrato até depois da Copa do Mundo, mas decidiram encerrar já, né? Outro que saiu também foi o Petkovic, mas aqui parece ser outra coisa, parece que... Também, o tipo de fala foi similar. Falaram que não, que cada um vai seguir para o seu lado, ele tem interesse em outras coisas, e a Globo também preferiu, enfim, não se falou nada sobre o caso do Petkovic. Eu não creio que seja o mesmo problema, porque o Petkovic não tem uma posição política tão forte assim, embora tenha alguma coisa, não tem o protagonismo político que tinha o Casa Grande, o tempo todo falando besteira, impressionante mesmo, uma máquina de falar merda. Mas, enfim, a grande questão é, quem é que a Globo vai botar para comentarista na Copa do Mundo, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.